Bem-vinda e bem-vindo, prazer em recebê-los mais uma vez aqui conosco no nosso panorama econômico para hoje falar sobre o PSD2, a Diretiva de Pagamentos Europeia, que foi revisada alguns anos atrás e atualiza todo o mundo de pagamentos europeu que era pautado em uma legislação ali do início dos anos 2000. E para conversar com a gente, das boas-vindas ao professor Carlos Ragazzo. Muito bem-vindo. Salve, salve, Gab. Pagamentos hoje. Pagamentos. Tema novo para a gente aqui. Pessoal, se vocês estiverem escutando o nosso podcast, não esquece de indicar para os seus amigos, a gente começou esse nosso programa no podcast na semana passada, então esse é o nosso segundo programa, muito embora a gente tenha buscado as nossas conversas das últimas cinco, seis semanas e feito o upload aqui para você. muito pensando em priorizar o tempo que você pode ter acesso a esse conteúdo. Em 25 minutos, uma atualização relevante sobre o mercado financeiro para você. Ragazzo, entrando no nosso tema, PSD2. Isso já deixa claro que é a segunda diretiva de pagamentos europeia. E aí eu queria, pergunta mais óbvia, é qual que é a diferença entre o PSD2 e o PSD1? Foi uma inovação grande assim? Trouxe muitas inovações ou mudanças relevantes para o mercado? Então, foi uma mudança incremental. Quando a gente começa a pensar qual é a mudança do PSD1 para o PSD2, primeiro a gente tem que explicar o PSD1. O PSD1 é uma diretiva europeia que tenta, em alguma medida, buscar alguma padronização entre os países membros europeus a respeito do sistema de pagamentos. Quais foram as diretrizes iniciais do PSD1? Primeiro, ela já trabalhava com uma ideia de expandir o número de players, porque antigamente os sistemas de pagamentos eram basicamente providos por bancos, e ela pavimentou o caminho para as fintechs. Muitas obrigações relacionadas à transparência de serviços e taxas, e ela basicamente tentou acelerar o processo de um mercado de pagamentos em euro unificado, entre os países membros. Basicamente, o que a gente está vendo é que os resultados depois do PSD1, eles não conseguiram, embora eles tenham melhorado o sistema, eles não conseguiram atingir os objetivos finais, porque vários desses países membros acabaram não uniformizando as normas, o que gerou alguma incerteza regulatória, e ao ver dos europeus, alguma insuficiência, na verdade, na proteção do consumidor. E aí vem o PSD2, quando veio em 2013, na verdade foi uma emenda, por isso a ideia do PSD2, e aliás, a Europa costuma fazer bastante isso, eu que também trabalho bastante com investimentos, lá teve o MIFI de 1 e o MIFI de 2 para investimentos, é uma lógica parecida. Acho que é uma forma de você demonstrar que você não está mudando de direção, você só está incrementando e regulando algumas coisas a mais. Então, qual o objetivo a mais que ela tenta fazer? Ela tenta melhorar a proteção do consumidor, melhorar, impulsionar mais ainda a competição e inovação. E aí tem uma vírgula, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que é uma ideia de tentar reforçar um pouco mais a segurança no mercado. Então, o que ela faz na prática? O que o PSD2 faz na prática? Primeiro, ela regula e tenta harmonizar dois tipos de serviços, que já existiam, quando o primeiro PSD foi implementado, em 2007, foi adotado em 2007, mas que vêm se tornando mais populares, que é o Payment Initiating Services, a iniciação de pagamento, e o Account Information Services, que são os agregadores de conteúdo. Isso, aliás, já está começando a acontecer no Brasil e a gente vai, se não no próximo, em alguns panoramas aqui para frente, a gente vai começar a falar desse tipo de serviço também. O PSD2 também tem uma lógica de tentar viabilizar que os clientes possam fazer pagamentos para terceiros via um app do bank, mas não necessariamente usando uma das contas do cliente. Então, ele pode utilizar a plataforma do banco para fazer um pagamento por meio de um terceiro. E aí vem o final, que é a ideia do PSD2 poder introduzir novos requisitos de segurança. A velha lógica de você ter dois fatores de autenticação. Todo mundo já está sabendo isso. A gente está vivendo isso muito por conta do WhatsApp, que é uma coisa que já está virando para ele, mas também funciona para bancos. Só para a gente terminar e aí voltar a palavra para você, a ideia, sim, e respondendo o que você está querendo dizer, é de incrementar. Então, é trazer players novos, regular players novos, trazer padrões adicionais de segurança e incrementar possibilidades de competição que não existiam antes, como a possibilidade desses apps poderem se utilizar de infraestrutura de bancos. Interessante observar isso, Rogazo. Pensar em uma mudança que, se não fosse incremental, se fosse uma mudança de direção muito grande, a gente estaria falando de mudar a direção de uma diretiva que já estava sendo implementada em todos os países europeus. E aí, dar um pouco da dimensão do que é uma diretiva europeia de pagamentos. É uma diretiva que o Banco Central Europeu emite e aí os respectivos bancos centrais, as autoridades monetárias, elas vão ter que implementar nos seus respectivos ecossistemas. Então, se você mudasse muito de direção, você poderia ter um problema. E aí, entrando um pouco na questão de os iniciadores de pagamentos, agregadores de informação dentro do ecossistema financeiro, são temas que a gente já conversou quando a gente falou de Open Banking em UK, na Austrália, já falamos dessas figuras que devem ser regulamentadas de forma mais clara aqui no Brasil, ou seja, não fogem muito do Open Banking. Aí, uma dúvida muito clara que surge é qual a diferença do PST2 para o Open Banking? A gente está falando da mesma coisa com nomes diferentes? Aí, eu queria te passar essa pergunta para a gente conseguir explorar qual a diferença de cada regulamentação. Olha, elas têm muita coisa em comum, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Pensa numa diretiva como algo mais macro e as políticas de Open Banking mais numa esfera de implementação da política. Então, o PST2, ele é um fundamento legislativo e regulatório para o Open Banking. Ele que traz esses princípios mais macro de proteção à competição, de fomento à inovação. A partir deles, os Estados-membros, na época a Inglaterra era um deles, implementar as suas políticas de Open Banking. Mas o que ele não tem? O PST2, por exemplo, ele não especifica a criação dos padrões de API. Então, cada banco poderia ter a sua opção de colocar a sua informação disponível em diferentes estandas. A gente viu que isso é um problema e a gente viu que isso pode atrasar a implementação do Open Banking, que o Brasil está tentando fugir um pouco disso, para poder buscar esses fatores de padronização, para poder ampliar a política. E ele também restringe esse acesso aos dados transnacionais aos PSPs, aos Payment Services Providers. Enquanto a política de Open Banking pode ser muito mais ampla do que isso e pode abranger um grupo maior de terceiros. E esse é principalmente o objetivo que o CMA, o órgão concorrencial britânico, tentou implementar quando eles fizeram o Open Banking. Então, é bom a gente enxergar a PST2, mas como uma questão mais macro e a política de Open Banking mais de implementação. Então, algumas coisas que são relevantes para o Open Banking funcionar não vão estar na diretiva europeia. E é bom que a gente tenha essa noção, inclusive, porque te dá uma ideia um pouco mais macro do que está lá em cima, quais são os princípios e regras mais macro, para depois você saber como é que você, de fato, bota a política para funcionar. E, para além disso, tem uma questão cronológica. O PST2 começa essa discussão um pouco antes do Open Banking em UK, por exemplo, e aí, depois, aqui no Brasil, você tem a discussão de Open Banking. Então, é quase como se a gente tivesse a oportunidade de olhar para trás e essa questão de padronizar as APIs como os entes deveriam conversar. Que hoje, aqui no Brasil, a gente tem claro que a gente tem um comitê de governança para determinar isso com a regulação assistida do Banco Central, o Banco Central da Inglaterra, ao promover o Open Banking lá, chamou os nove bancos e disse, estabeleçam um padrão. A gente já deu um passo à frente disso. Olha, estabeleça um padrão e eu vou observar. Então, a gente já está aprimorando. E o Open Banking em UK também deu um passo à frente do PST2, que é, conversem de alguma forma. O PST2, ele disse, conversam de alguma forma. O Open Banking em UK fala nove principais bancos. Determinem uma forma. Então, são passos para frente que talvez a gente esteja tendo a oportunidade de aprender com uma tomagem de decisão lá atrás que não conseguiu entregar um resultado tão eficiente. Eu acho legal a gente puxar essa provocação. Mas e aí, te perguntando, Ragazo, PST2 sendo essas diretivas mais macro, trazendo esses princípios, eu queria entender quais são os conflitos envolvendo eles quando a gente traz para o dia a dia e para a realidade de tentar implementar. Então, você tem uma empresa, você vai tentar empreender no meio financeiro. Quais são os principais pontos de conflito que o PST2, aí naturalmente se você estivesse na Europa, poderia te trazer? Bom, tem uma primeira parte que é relacionada ao consentimento do cliente, levando em consideração que você tem um lado dos terceiros tentando acessar as informações dos bancos, você precisa do consentimento. Mas a pergunta é, qual parte que tem que obter o consentimento do cliente? Essa é uma das questões que surgiu na Europa por ocasião do PST2, levando em consideração que, na verdade, os bancos são os controladores dos dados. Eles é que são responsáveis como esses dados pessoais podem ser processados e compartilhados. E, sobretudo, levando em consideração a lei de proteção de dados europeia, que também é uma diretiva e também sendo incorporada pelos estados-membros. Então, tem esse vazio, esse vácuo. De um lado, você precisa ter o consentimento explícito, do outro lado, a gente não sabe exatamente por quem, de que lado é responsável para obter isso. No limite, pelo que a gente viu, dos relatórios que a gente viu lá de fora, os bancos continuam responsáveis, de alguma maneira, por confirmar ou obter separadamente o consentimento diretamente com os seus clientes. Então, tem aí esse buraco que não é fácil, porque ele também tem que envolver a finalidade específica, o órgão ou a instituição para a qual ela vai ser compartilhada. Então, tem uma certa confirmação de detalhes, inclusive envolvendo a figura desse terceiro que está puxando os dados, que está pedindo os dados, para que isso seja dirimido entre banco e terceiro. Esse é um dos principais pontos que, certamente, vai gerar algum grau de conflito e, quiçá, eles já podem ser, inclusive, dirimidos aqui no Banco Central quando a gente estiver imaginando como a plataforma de consentimento vai funcionar, como essa interface vai ser padronizada para que você não possa ter esse buraco de conflito entre as duas partes. O outro lado, que também é bem importante, tem a ver com a definição do que configura um dado de pagamento sensível. A gente sabe que a Lei de Proteção de Dados Europeia, a Diretiva de Proteção de Dados Europeia, tem essa definição de dados sensíveis, uma ideia de proteção de informação de pessoas físicas, que podem, de alguma maneira, ser o identificador do seu nome, enfim, algum critério que possa chegar até você. Como não tem essa definição do que é, o que é um dado sensível de pagamento, isso pode atrasar um processo de compartilhamento dessa informação, sobretudo dentro do ambiente financeiro, onde você tem preocupações muito sensíveis relacionadas a fraudes, que a gente já vê hoje em dia, o Brasil é um dos principais, acho que talvez deve ser o segundo ou terceiro maior país, eu escutei isso, não sei se é verdade, em phishing do mundo. A gente tem vários perfis de esquemas de fraude vindo aqui para o Brasil. Então, essa indefinição sobre os dados, o que constitui um dado de pagamento sensível, pode sim criar desafios para você interpretar e você, eventualmente, chegar em uma situação de não conformidade do GDPR, da diretiva de leis, da diretiva de proteção de dados europeias. E não é um troço simples, não é uma questão simples, é bem complicado você ter uma violação lá. Então, essa harmonização entre a lei de proteção de dados, a diretiva de proteção de dados e a lei específica daquele determinado país, e essa falta de definições que não estão previstas no PSD-2, pode criar aí um certo atraso nessa dinâmica de compartilhamento de dados. Isso, eu fico pensando, se você fosse um banco europeu e, ao mesmo tempo, você iria em um outro chapéu de uma fintech europeia, como é que ficaria você querendo empreender esse novo mercado que o PSD-2 está sinalizando, mas sem conseguir uma base legal do que vai acontecer uma vez que você tenta pegar os dados, de quem é a responsabilidade. E nessa ausência, aí, naturalmente, a gente vai ter que conversar de como que o PSD-2 e a GDPR conversam. Porque, na ausência de uma, você tem uma outra legislação bastante robusta que, deixando claro, a GDPR prevê multa de até 4% do faturamento anual de uma empresa, ainda que com um cap de 20 milhões de euros, mas são multas que chamam bastante atenção. Então, estão ali, de fato, para que as pessoas prestem atenção no que está definido. Fica complicado você avançar para onde o PSD-2 gostaria sem prestar atenção na questão da GDPR. Antes de entrar na pergunta específica, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que tomar em consideração aqui no Brasil, que é o avanço do Open Banking, ele tem que, de alguma forma, conversar com os princípios da LGPD e com a evolução do marco regulatório de proteção de dados aqui no Brasil. Porque a gente está tendo um exemplo lá na Europa, o PSD-2, existe uma carência dessa conversa. E, se não tem resposta clara, as empresas tendem a tomar a posição mais conservadora, que é acatar o marco mais restrito, que, nesse caso, ao que parece, é a GDPR. A gente perguntar, Ragazzo, tanto nesses dois chapéus de bancos e fintechs, como é que fica esse conflito ou como harmonizar a GDPR e o PSD-2? Então, quando você olha para isso, na verdade, é um conflito entre uma ideia de você simplesmente harmonizar com o GDPR ou você tentar ter uma interpretação um pouco mais aberta da PSD-2, para você, inclusive, criar alguma vantagem competitiva. No limite, tudo é consentimento. O que você vê é que tem algumas diferenças. Quando você olha, por exemplo, para o PSD-2, você não tem uma necessidade de informar os consumidores que eles podem retirar o consentimento. Ou mesmo que esse consentimento vá expirar automaticamente. Ele não expira automaticamente. Então, o GDPR é mais restrito em relação a dados do que o PSD-2. Se você for mais, digamos assim, em conformidade com o GDPR, isso pode trazer dificuldades competitivas para o sujeito que está tentando implementar novos modelos de negócio via o PSD-2. Então, tem esse tipo de conflito, sim. Você tem uma ideia. E, óbvio, que tem questões mais macro. Isso aí a gente está falando só sobre níveis de conformidade diferentes de acordo com a lei de proteção de dados e de acordo com a lei de Open Banking ou com a diretiva de pagamentos. O GDPR, no final das contas, ele proíbe a elaboração de perfis. E uma parte grande do que você vai ter com o PSD-2 é justamente você conseguir fazer o profiling. Então, tem formas de você contrabalançar e de alguma maneira compensar com isso. Porque se você for, por exemplo, e aí o grande exemplo é você recusar o empréstimo, você não simplesmente pode fazer isso de alguma forma via automática, via um processamento automático de dados pessoais. Você tem que, de alguma forma, ser capaz de justificar essa decisão automatizada. Porque o consumidor pode pedir essa informação e você, pela lei de proteção de dados, vai ter que explicar. Então, esse modelo europeu não é simples, mas ele é factível. São pontos de conflito que podem ser utilizados para harmonização. Ou mesmo saber se o próprio sujeito dos dados, o dono dos dados, melhor dizendo, ele tem direito de saber se as informações estão sendo processadas e receber cópia dessas informações dele. Então, no final das contas, você tem que levar, os provedores vão ter que levar esses direitos em consideração para fornecer essas informações, se for o caso. E aí, por último, talvez seja, também tem uma discussão muito grande, não necessariamente relacionada com isso que a gente está discutindo, mas o direito é esquecimento. Uma parte disso é a ideia de você poder apagar todos os dados do consumidor. Isso é importante também, porque, no final das contas, vamos ter uma possibilidade de você apagar todos os dados? Como é que vai funcionar? No final das contas, você tem vários pontos de contato que pedem algum grau de harmonização, mas esse grau de harmonização tem que manter o propósito competitivo que essa diretiva europeia, que as políticas de Open Banking e outras políticas que são muito lastreadas em acesso a dados podem trazer para o consumidor. Se ela for restrita demais, a gente vai ter um impacto menor na competição. Se elas forem mais adequadas, você pode ter um impacto maior. Então, essa discussão lá fora, que eu acho que vai acabar chegando aqui no Brasil agora, dado que a ideia da autorregulação assistida já está em implementação, já está rolando, você vai ver essa dificuldade de harmonização, porque a gente tem uma lei que é muito inspirada na diretiva europeia. Então, com base nisso, esses conflitos também provavelmente vão surgir aqui no Brasil e a gente vai ter que dirimir isso, porque o conflito é esse, Gabriel. Você tem de um lado um maior potencial competitivo, se você tiver mais acesso a dados e você for um pouco menos restrito, e você do outro tem uma proteção maior do consumidor, mas um impacto menor em competição e talvez um custo maior para os terceiros que vão estar tendo esse acesso para poder trazer novos produtos, viabilizar novos serviços e quem sabe reduzir os custos e os preços que são praticados para o consumidor. Olhando esse exemplo, o que eu acho que vale destacar aqui no Brasil, de novo, na lógica de que a gente talvez esteja podendo aproveitar a oportunidade de fazer um pouco depois de outros movimentos em relação ao Open Banking, a revisão das diretivas de pagamento, é de que aqui a gente está tendo essa discussão tanto da questão de como promover o Open Banking quanto de como usar os dados, teoricamente, estamos tendo essa discussão em um mesmo fórum, nessa auto-regulação assistida. Isso é algo que você tem escutado que precisa caminhar junto. Mudanças muito bruscas lá na frente para tentar juntar legislações que caminharam de forma completamente paralela, a gente está vendo a dor que isso tem sido em relação ao PSD2 e o GDPR, e você olhando um pouco as críticas de a possibilidade de harmonizar os dois, não são coisas muito fáceis. Mesmo o tempo de tentar fazer um esforço para ter as primeiras conversas de definições de padrões. Isso é muito importante ter no começo. Depois de estabelecer esses padrões, tomando em conta que todos os agentes já investiram muito dinheiro nas respectivas formas de comunicação, fica algo muito custoso e talvez impossibilite você promover, de fato, esse sistema financeiro aberto que você tem. Destacar aqui que tem uma chance de ser um case que aprendeu com os ensinamentos passados e a gente vai colocar um Open Banking que talvez seja um benchmark para o redor do mundo. Agazo, fazer um... Você ia falar, desculpa. Não, só para falar um pouco prós e contras. Como esse é um processo em que o Brasil está fazendo um movimento muito próximo do que aconteceu lá fora, a gente vai ter, sim, uma visão do que aconteceu lá fora, mas ela é um pouco mais limitada. a gente vai conseguir ver esses pequenos problemas que estão... Pequenos problemas. Esses primeiros problemas que surgiram de harmonização das legislações, de harmonização dos padrões, das interfaces e por aí vai. Mas outros problemas vão surgir ao longo do caminho. A gente não consegue ainda ver. Daquela... A gente chegou a fazer lá pelo Propag um seminário com o pessoal do Banco Central e a pergunta que surgiu para a gente ali e a gente não conseguiu responder é quem é que vai sair vencedor dessa história? Quando você abre o jogo dessa forma, quem é que sai na frente? Isso é muito difícil. Como a gente viu na Inglaterra, por exemplo, os primeiros produtos não foram produtos que foram... que trouxeram grandes inovações da competição. Foram mais agregadores de conteúdo, foram iniciadores de pagamento. Então, talvez isso seja o mesmo movimento que acontece aqui no Brasil. A gente já vê esse movimento acontecendo aqui no Brasil e a regulação vem ao encalço disso. O pain banking talvez seja um pouco mais amplo e a gente consiga, talvez, buscar alguns elementos para poder aprofundar esse movimento competitivo. Concordo com você. Acho que na questão regulatória tem uma oportunidade de aprender com o que já foi feito, mas também não conseguimos, por definição, antecipar o que vem depois, que ninguém ainda percorreu esse caminho. Mas acho que vai ser uma bela trilha e pelo que a gente observa, tanto o Banco Central como o mercado estão bastante determinados em construir isso de forma conjunta, de fato, da melhor forma. Bom, pessoal, vocês estão acompanhando a gente aqui no podcast trazer o convite todas as quartas-feiras às seis e meia da tarde no nosso canal do YouTube a gente recebe especialistas para entrevistar sobre o sistema financeiro e especialmente essa semana, na quinta-feira também às seis e meia, a gente vai receber autores da coletânea do Propag sobre o sistema financeiro, cases e movimentos recentes. Então fica o convite, se ainda não abriu o nosso canal do YouTube, abre lá, se inscreve, deixa o sininho para sempre ficar avisado de todos os nossos programas. A gente se vê aqui na semana que vem. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.